Olá pessoal, eu sou a professora Michele, bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre Vocabulary Study, estudo de vocabulário, com foco no phrasal verbs, ou seja, verbos frasais. Hoje nós vamos falar de verbos, só que esses verbos são um pouquinho diferentes dos verbos que nós estamos acostumados. Quando nós falamos de estudo de vocabulário, nós estamos falando do estudo das palavras. Para vocês, terceiro ano, que estão se preparando para a interpretação de texto em língua estrangeira, conhecer o vocabulário é essencial. Você conhecer o significado das palavras é importante para que você consiga entender o texto. Quando nós falamos de significado, a gente tem duas abordagens possíveis. Tem aquele significado que é claro, que é literal. Você olha a palavra e sabe o que ela significa. E tem outros significados que entram naquele campo do significado idiomático. Ou seja, é aquele sentido que não é o sentido literal. O significado daquela palavra não é aquele que você pensa. Então, muitas vezes, você tem que analisar o contexto para poder entender o que aquela expressão ou aquela palavra está representando naquela situação interpretativa, naquele texto que você está lendo. Bom, o nosso roteiro hoje, nós vamos ter primeiro uma overview, que é uma visão geral desse assunto. Vamos analisar os tipos de verbos frasais. Então, vamos perceber que verbos frasais têm diferentes classificações. Vamos ver essa nomenclatura de multi-word verbs, que são verbos formados por múltiplas palavras. Alguns exemplos e aí eu vou mostrar alguns exercícios para vocês considerando esse assunto. Então, vamos lá. Quando nós falamos de verbo frasal, fazendo essa visão geral, nós temos aqui uma definição. Phrasal verb, um verbo frasal, is an idiomatic phrase. Essa palavra phrase, em inglês, quando você vê ela, parece com frase, mas nem sempre significa frase. Significa locução. É quando você analisa grupo de palavras, um grupo de palavras juntas. Esse grupo de palavras, ele tem sentido idiomático. Ou seja, o verbo frasal é uma combinação de palavras que representam um sentido idiomático. Ou seja, um sentido que não é o sentido literal. O sentido figurado ou conotativo, por exemplo. Essa locução idiomática, ela consiste de uma combinação de verbo, mais uma preposição. Ou, por exemplo, um verbo, mais um advérbio. Ou até mesmo uma combinação de três palavras. Que é um verbo, mais um advérbio, uma preposição. Então, verbos frasais é a combinação de um verbo e mais um ou dois elementos. E quando você analisa essa combinação junta, ele cria um novo significado. Ele cria um sentido diferente. E no caso, como nós estamos falando de verbo, ele vai criar uma ação. Bom, em resumo, os verbos frasais são locuções que indicam ações. Por isso que eles têm esse nome de verbos. Bom, um verbo frasal, ele é algo frequentemente, particularmente frequentemente, na língua inglesa. Usa-se muito verbos frasais na língua inglesa. Principalmente nas situações de comunicação. Então, por exemplo, quando você assiste filme, série, jogos. Quando você está jogando, participando de um jogo interativo. Quando você ouve uma música e analisa a letra. Quando você assiste uma série e vê a interpretação dos personagens, dos atores. Eles estão usando com frequência os verbos frasais. Os verbos frasais são essas combinações de palavras que representam ações. Eles normalmente são usados no inglês falado e textos informais. Se bem que nos textos formais, também se permite a utilização de alguns verbos frasais. Tá bom? Para transmitir sentidos específicos a partir deles. A diferença é que na linguagem escrita, você tem uma adoção mais formal. E, em virtude disso, é comum você usar palavras que têm a sua representação denotativa. O seu significado real. Tá bom? Aqui eu estou demonstrando dois exemplos de verbos frasais que provavelmente vocês conhecem. Vocês já devem ter visto as palavras check-in e check-out. A palavra check, aqui, check, é um verbo. É o verbo checar ou verificar. Só que quando eu combino esse verbo check com a preposição in ou a preposição out, eu crio verbos frasais. E esses verbos frasais têm um novo sentido. Check-in é dar entrada. Check-out é fazer a saída. Então, são verbos ou são um conjunto de palavras que representam algum tipo de significado. Que tem um sentido diferente daquele sentido literal. Um verbo frasal, ele pode ter o seu significado diferente do sentido original. Como eu falei para vocês no caso de check, o significado dele original é individual, é verificar ou checar. Mas você não fala verificar ou checar dentro ou verificar ou checar fora. Você diz dar entrada ou saída. Ou entrar ou sair. Fazendo referência, por exemplo, a um hotel, você se inscrever em alguma coisa e depois você sair. Então, são exemplos que nós podemos utilizar. Olha outro exemplo aqui com o verbo get. O verbo get é um dos verbos que mais aceitam construções de verbos frasais. Tem vários verbos, a lista é enorme. Nós não temos capacidade de decorar e memorizar. Para você entender isso, é importante sempre voltar para o contexto. Tá bom? Então, por exemplo, o verbo get significa sozinho conseguir ou obter algo. Quando eu combino get com outra palavra, aí eu tenho novos sentidos. Por exemplo, get away significa escapar. Get out significa sair. Quando chega para alguém e diz get out, você está mandando a pessoa embora. Get up significa levantar ou acordar. Get over significa superar. Então, perceba que com esse verbo e várias preposições ou advérbios, eu consigo criar novos verbos. E aí, por que a gente diz que ele não tem o sentido literal? Porque você não analisa as palavras isoladamente. As duas juntas têm esse significado. Então, quando nós falamos de verbo frasal, a gente sempre vai analisar o conjunto das palavras. E não a palavra isoladamente. Tá bom? E é isso que causa várias confusões quando o aluno brasileiro que fala português está fazendo uma leitura ou adquirindo conhecimento de uma língua estrangeira. Algumas vezes é difícil entender o sentido dos verbos frasais. Então, antes de você olhá-los no dicionário, é importante que você tente considerar o contexto. O contexto vai te ajudar a entender. Porque, às vezes, o contexto vai te mostrar. Não, eu já vi essa palavra antes. Ela significa tal coisa. Mas o contexto não está encaixando. Então, quer dizer que o significado é outro. Então, você vai perceber por essas pistas. A melhor forma de aprender os verbos frasais é através da prática. Então, quanto mais você ler, ouvir, escrever esses verbos, você vai adquirir esse conhecimento. Você vai entender o que eles significam. Os verbos frasais tanto podem apresentar um sentido literal ou um sentido idiomático. O sentido literal é aquele sentido ao pé da letra, em que ele mantém alguma relação com o significado original da palavra, do verbo, no caso. E a expressão idiomática é quando ele assume um sentido completamente diferente. Um sentido figurado, por exemplo. Então, aqui, sentido literal. Alguns verbos frasais têm esse sentido e eles são facilmente compreendidos. Então, por exemplo. She opened the door and looked outside. Ela abriu a porta e olhou lá fora. Então, look outside é um verbo frasal que significa isso. Olhar fora. Então, ele segue o sentido original. Look é o verbo olhar. She was walking across the street when she heard the sound of an explosion. Ela estava atravessando, porque walk significa andar ou caminhar. Across é através. Caminhar através é a mesma coisa que atravessando. Atravessando a rua quando ela ouviu o som de uma explosão. Então, percebam que em alguns casos, esses verbos vão manter o seu sentido original. Eles vão manter um sentido aproximado do sentido que eles possuem. Já no caso do sentido idiomático, o verbo vai assumir um sentido figurado ou um sentido que não é literal. Não é o sentido ao pé da letra. Por exemplo. What time do you get up? Que horas você acorda? Eu não vou traduzir isso aqui como conseguir para cima ou obter para cima. Porque get up assume um novo significado. Que horas você acorda? Que horas você levanta? She's going to look after my little brother. Ela tira o ponto de derrogação. Ela vai cuidar do meu irmãozinho. Ou do meu irmão menor. Nesse caso, o que eu tenho aqui? Look after é o mesmo verbo look que a gente viu aqui. Só que nesse contexto, nessa combinação, look não significa olhar. Look after significa cuidar. Então, ele assume um significado diferente. Quando a gente analisa os tipos de verbos frasais, nós estamos falando primeiro sobre a transitividade. Então, eles podem ser intransitivos ou transitivos. Ou seja, um verbo intransitivo. Igual em português. A classificação segue a linguística, é a mesma coisa. Intransitivo são verbos que têm sentido completo. Então, não precisam de objeto. E o verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um objeto. Objeto direto ou indireto. Quanto à sua estrutura, nós vamos ter verbos frasais que são non-separable. Quer dizer, eles não podem ser separados. E tem verbos que são separables. Ou seja, eles são separáveis. O que quer dizer isso, professora? O verbo frasal é formado por duas ou mais palavras. É uma combinação de duas ou três palavras. Lembra da definição do começo. Um verbo mais um adverbo ou uma preposição. Certo? Então, eu posso usar esses dois verbos juntos. E tem alguns verbos que só aceitam isso. Ele sempre tem que estar um do ladinho do outro. E tem alguns casos que você pode usar ele junto ou separado. E aí, quando você separa, você coloca o objeto no meio. O objeto da frase. Por isso que os verbos separáveis só podem ser verbos transitivos. Então, vamos ver cada um deles. Os verbos frasais inseparáveis são verbos que só aceitam a união entre os dois termos. Eles não podem ser separados. O verbo e a partícula. Isso significa que tanto o verbo quanto a partícula precisam ser escritos juntos. E nada pode aparecer no meio deles. Então, por exemplo, broke down. É um verbo frasal que é sempre inseparável. Eles são sempre usados juntos. O verbo looking for também é sempre usado junto. O que significa broke down? Quebrar. My car broke down. Meu carro quebrou. Nesse exemplo, I'm looking for my dog. Eu estou procurando o meu cachorro. Look for é procurar. Break down é quebrar. Tá bom? Então, são sentidos e verbos frasais que sempre são usados juntos. Eles são inseparáveis. Os verbos inseparáveis não podem ser separados do objeto. E eles são sempre escritos como um grupo. Outros exemplos aqui. Came across. Atravessar. Então, while cleaning the house, I came across a check and I had forgotten the deposit. Nesse caso, came across está falando de encontrar algo acidentalmente. Across, sozinho, é através. Então, enquanto eu estava limpando a casa, eu encontrei acidentalmente um cheque que eu tinha esquecido de depositar. Outro exemplo. Please get in the car. Get in significa entrar. Por favor, entre no carro. Let's go over this again. Go over significa review. É revisar. Vamos revisar isso de novo. Então, aqui são alguns exemplos de verbos que são sempre usados juntos. Tá bom? Quando você vai na internet ou quando você for olhar os nossos materiais de apoio, vocês vão, na plataforma Gonçalves Dias, vocês vão encontrar a lista de alguns exemplos de verbos inseparáveis e verbos separáveis. Já o verbo separável, como o próprio nome já diz, ele permite a separação. Então, por exemplo, o verbo fill out. Fill out significa preencher. Eu posso usar he fill out his form. Ele preencheu seu formulário. Ou eu posso colocar formulário no meio do verbo e da partícula. He fill his form out. Ele preencheu seu formulário. Os verbos separáveis, pessoal, é só demonstrando diferentes formas que você tem de usar o verbo frasal. O sentido não muda. A tradução é a mesma. Tanto dos dois juntos quanto deles separados. Não altera o sentido. Olha outros exemplos de verbos separáveis. Switch off significa desligar. Pour on significa calçar ou vestir ou colocar. Então, no caso, switch off the light. Desligue a luz. Eu posso dizer também switch the light off. Desligue a luz. E aí tem um caso que quando nós temos objeto numa oração, você pode substituir o objeto por um pronome. E aí é o pronome objeto. E esse pronome sempre vem no meio. Aí é uma regra. O pronome vem entre o verbo e a preposição. Por isso que nós estamos falando de verbos transitivos. Porque aí eles têm objeto. Switch it off. Desligue-a. Ou desligue a luz. I put on my shoes. Eu calcei meus sapatos. I put my shoes on. Eu calcei meus sapatos. I put them on. Eu os calcei. Então, eu posso substituir o objeto por um pronome. E aí, nesse caso, o pronome vem no meio. No caso desse segundo uso aqui, que nós separamos o verbo, colocamos o objeto e a preposição vem no final, na linguagem formal, isso é evitado. Não se termina uma sentença com as preposições na comunicação formal. Multiword verbs. Verbos multiword. Ou verbos formados por múltiplas palavras. É uma categoria que vocês vão encontrar em alguns livros. Vocês podem encontrar como referência. E nada mais é do que verbos que são formados pela combinação de várias palavras. Duas ou três palavras. Dentro dessa classificação, existem os verbos frasais, que é o que a gente está discutindo hoje. Mas também existem verbos preposicionados ou verbos frasais preposicionados. Que são utilizações e representações de diferentes tipos de verbo. E eu trago essa nomenclatura para vocês, simplesmente porque os verbos formados por múltiplas palavras, incluindo os verbos frasais, eles são verbos muito, muito, muito usados no cotidiano da língua inglesa. Eles fazem parte da linguagem do dia a dia. E entendê-los vai te ajudar também na compreensão da língua inglesa. Quando você estiver analisando os seus textos, e principalmente textos que trabalham, por exemplo, com tirinhas, cartuns, quadrinhos, que tem uma linguagem um pouco mais informal, é possível que vocês encontrem verbos frasais. Bom, alguns exemplos para vocês. Turn off TV, turn on life. Desligar a TV, ligar a vida. Log in, log out. Entrar e sair, ou conectar e desconectar. Log é o verbo, in é a preposição. Log o verbo, out a preposição. Look for, procurar. Look after, cuidar. Look after what you have and it will grow. Cuide do que você tem e isso crescerá. No caso, a planta florescerá. Please take off your shoes. O verbo take off representa tirar, nesse cartaz aqui. Por favor, tire os seus sapatos. Mas take off também pode ser decolar. Então, vocês vão observar, por exemplo, que o mesmo verbo frasal pode ter múltiplos sentidos. E aí vai depender, de novo, do contexto. Quando se fala de interpretação, sempre o contexto é essencial. Fall down significa cair. Fall apart, separar. Hang up, desligar. Hang in, segurar. Aguentar, suportar alguma coisa. Run out of. Essa combinação de três verbos, o verbo correr, a preposição out e a preposição off, ou o adverbio out e a preposição off, sempre vai significar acabar alguma coisa. Ficar sem alguma coisa. Então, we have run out of food, nós ficamos sem comida. Give up é desistir. Muitos memes e cartazes motivacionais com essa expressão. Never give up, nunca desista. E aí, agora o exercício. Tá bom? Quando a gente analisa exercício, sempre lembrando da contextualização. Split up, nessa sentença. After getting stores and various other commodities together in Manfee, John and I decided to split up. Então, esse verbo split up, nesse contexto, significa o quê? O que ele representa? Então, tenho aqui, decidir separar, decidir terminar o relacionamento, decidir ficar junto, decidir fazer novos planos, ou decidir ficar junto. Tá igual a letra C e a letra E. Resposta correta, decidir separar. Split up, significa separar alguma coisa. E tanto pode ser usado no contexto de relacionamento, como o caso de decidir se separar, como pode ser usado também para você dividir alguma coisa. Tá bom? Pessoal, é isso. Na aula de hoje, nós falamos de verbos frasais, que são um tipo de estrutura verbal muito utilizado na língua inglesa. Até a próxima e bye bye.